Quero pagar meu grande dedo Eu quero ter paz no coração Antes de afindar os dias meus Quero alcançar a redenção Eu fiz sofrer aquela boa criatura Eu fiz da vida um rosário de amarguras A minha consciência não tem paz Aonde eu vou o remorso vai atrás A minha consciência não tem paz Aonde eu vou o remorso vai atrás Eu a fiz passar Eu a fiz passar Com a humilhação Ela não merecia Tamanho em gratidão A sua bondade me atortoa Ela diz a todo mundo que me atortoa Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais Aonde eu vou o remorso vai atrás Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais Aonde eu vou o remorso vai atrás Quando ele for Aonde ele vai Aonde ele vai Vai me o remorso vai atrás Quero pagar o meu pecado grande Deus Eu quero ter paz no coração Antes de vida os dias meus Quero alcançar a redenção Eu fiz sofrer aquela boa criatura E fiz da vida um rosagem De amarguras A minha consciência não tem paz Aonde eu vou o remorso vai atrás A minha consciência não tem paz Aonde eu vou o remorso vai atrás Eu a fiz passar Com a vida só Ela não me sentia Tamanho em gratidão A sua bondade me atortoa Ela diz a todo mundo que me atortoa Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais Aonde eu vou o remorso vai atrás Por isso é que eu me sinto mais covarde dos mortais Aonde eu vou o remorso vai atrás 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 Aonde eu vou o remorso vai atrás